Salve, salve galera, salve, salve torcedor Alviverde, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Bom, de antemão já quero estar pedindo para você estar deixando aquele like, isso é de extrema importância. E se você não é inscrito, aproveita agora a oportunidade, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Beleza, bora, vamos de notícia, Verdão pega hoje o Internacional lá na Arena Barueri a partir das 20h, segunda rodada do Brasileirão 2024, beleza pessoal? Bom, e a escalação aí, o Palmeiras deve ter mudanças no ataque para enfrentar o Internacional. Verdão encerrou a preparação para enfrentar o Inter, hoje às 20h pela segunda rodada do Brasileirão. O campeonato está apenas começando, beleza? Palmeiras já garantiu aí três pontinhos no primeiro jogo, jogo de estreia, né, fora de casa, contra a Vitória. Um jogo ali apertado, um placar bem magro, 1x0. Mas aí o que valeu foi a vitória e a vitória fora de casa, garantindo aí três pontos para o Verdão, beleza? Vimos aí nos vídeos anteriores a contratação do Felipe Anderson Meia, que vai chegar aí da Europa, de um longo caminho já percorrido pela, na Europa, 11 anos, e de uma sequência de partidas aí, invictas pela Lazio, beleza? Bom, deixe nos comentários, palpite do placar de hoje contra o Internacional. Deixe aí o palpite do placar e o que vocês acharam dessa contratação do Meia. Um jogador aí de 31 anos, com uma vasta experiência de jogos lá pela Europa. E vai chegar aí, eu tenho certeza que vai agregar muito ao elenco do Abel. Vai se encaixar aí, o Dudu já está perto de retornar aos campos, beleza? E todo mundo já sabe que o Ender aqui aí, no meado do ano, já está de malinhas prontas para o Real, beleza? Bom, mais uma vez, deixe seu like e se inscreva no canal. Estamos com a meta aí de bater 50k de inscritos e você faz parte disso aí, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!